Vamos dar um up nessa mesa de café do dia a dia? Eu começo trocando os copos de requeijão por taças mais bonitas, você pode utilizar o copo que você tiver aí. Vou trocar o potão de manteiga por essa mini mantegueira. Sai o pote de mel e entra a meleira. Ao invés de servir o suco de caixinha, sirva numa jarra. Troque a bandeja de usopor por um porta-frios. Sai o saco de pão da padaria e entra uma cestinha de pães. Troque a embalagem plástica do bolo por uma boleira. Troque o guardanapo comum por um guardanapo decorado. Últimos ajustes e temos aí uma mesa simples com os mesmos ingredientes, porém com uma nova apresentação para o seu café ficar ainda mais especial. Gostou das dicas?